Aqui é Rafael da fábrica do som eu vou demonstrar o espelho retrovisor que vem com câmera de ré e sensor de estacionamento. Esse retrovisor é colocado por cima do original então não faz nenhuma grande alteração no carro e também tem a possibilidade de retirar caso futuramente vá trocar de carro. Então vou fazer uma demonstração aqui de como funciona. Nesse caso o carro é automático mas não tem diferença entre carro automático e manual. Assim que engata ré aparece aqui a imagem na tela e conforme eu vou me aproximando ele mostra na própria tela a distância que eu estou da parede onde eu vou buscar. E também se estiver mais próximo de um lado ou do outro ele vai indicar qual que é o lado que está mais próximo. Então aqui eu vou chegando mais próximo o bip vai ficando contínuo e nesse ponto eu engato o ponto morto ou no caso do carro automático parking ele já soma a imagem da tela. É isso aí. Esse é um dos produtos que você encontra aqui na fábrica do som. Qualquer informação adicional www.fabricadosom.com.br